Oi, gente! De volta através das ondas da 95.7, eu e você, você e eu conectados em orientação à saúde. Oi, Andréia! Olá, Vanessa Oliveira! Olá, caros ouvintes! É um prazer estar aqui, né, sempre na sexta-feira, passar um pouquinho de conhecimento, orientação à saúde, trazer pessoas, assim, muito especiais, cheio de conhecimento, né, Vanessa? É isso aí! E passar pra todos nós, nós precisamos, né? Hoje nós estamos aqui com o doutor, doutor Rafael Tavares, né, doutor? Boa tarde! Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Andréia, Vanessa. Que ótimo! Prazer, a honra é toda nossa de recebê-lo aqui. Com certeza! O doutor Rafael Tavares, ele é cirurgião especialista em cirurgia de quadril. Então, você que já se identificou aí, ele é ortopedista, viu a especialidade em cirurgia do quadril, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, adiciona o nosso WhatsApp, 4-3 é o DDD pra quem está fora da região metropolitana aqui de Londrina, e o nosso número do WhatsApp é 9-8476-8154. 9-8476-8154. Pode começar a enviar suas perguntas aí, que o doutor vai responder pra você. Vamos deixar ele se apresentar, doutor, fala aí a sua especialidade, né, quantos anos você está na área. Doutor, jovem, né, Vanessa? Jovem! E com uma voz de locutor, você viu? Pois é! É, se eu ganhasse um real cada vez que eu visse isso, eu estava ok. A voz de locutor? Não, 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 de ser jovem mesmo. Nossa, não, agora estou chocada. Não, eu sou médico aqui já desde 2006, né, formado na Universidade Estadual de Londrina, fiz minha residência aqui também, minha especialização em cirurgia do quadril, fiz na Universidade Federal do Paraná. E eu estou atuando nessa área focada em cirurgia do quadril desde 2010, então lá vão 11 anos aí fazendo, tratando essas doenças do quadril e fazendo esse tipo de cirurgia. A mesma quantidade de álcool ou a mesma quantidade de corticoide e não desenvolvem a osteonecrose. Então, por isso que a gente sabe que tem certeza que tem um fator genético associado, não é só o que se toma, né. Mas o álcool principalmente ali está sendo um dos grandes vilões, né. E a gente vê que ele é dose dependente. Ela representa uma fragilidade do osso. É aquele osso que perde a sua estrutura tradicional e ele fica cheio de buracos mesmo, como se fosse um queijo suíço ali. Então ele fica muito frágil, ele pode quebrar. Então, às vezes a pessoa não sente dor, a pessoa está vivendo a vida normal dela, ela faz um movimento brusco com as pernas e cai no chão. A pessoa até vai pensar, poxa, eu caí e quebrei meu osso do fêmur. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes o osso quebra, ele falha de sustentar o peso do corpo ou de suportar esse movimento brusco e a pessoa cai no chão. Então, a cartilagem, que é aquele colchãozinho que ajuda a movimentar um osso no outro, ele vai perdendo, vai gastando conforme o passar dos dias e a pessoa perde movimento, perde dor. Mas isso tudo vai ocorrendo aos poucos. E a hora de operar, no caso da artrose principalmente, é quando a pessoa já perdeu muita qualidade de vida, já tem muita dificuldade de realizar as atividades do dia a dia, ela mesma vai falar, olha, eu quero... Preciso procurar um... Preciso resolver o meu... Investigar, né? A gente tem que identificar, igual eu comentei, tem dois tipos de estralo principais no quadril. Pode ser o ressalto externo, Daí a dor dela é mais lateral ou o ressalto interno, que ele é mais profundo, a dor é próxima da virilha. Pode ser. E no caso, assim, do meu filho, que ele é crocante, que a gente fala. São todos os ossos do corpo que ele está a longe. As pernas, braço, cotovelo, mão. E tem uma projeção que para 2050, perto de 6 milhões de fraturas dessas vão acontecer no ano de 2050. Então, o mundo tem que estar preparado para isso, e pensa que 2050 é daqui a 30 anos. Era isso que eu ia falar. Lembra quando nós éramos pequenos e os nossos pais falavam, no ano 2000, para a gente brincando? Nossa, parecia que ia ser uma eternidade, né? Já está em 2021. Pois é. Então, eu vou ser o idoso de 2050, né? Daqui a 30 anos, né? Eu também. Vou estar perto dos meus 70, para o IBGE já vou ser considerado idoso. Então, doutor, o que a gente faz agora para ter uma qualidade de vida em 2050? É uma alimentação saudável. E, se possível, a gente fazer a dosagem e a suplementação da vitamina D. Isso tudo vai ajudar. O cálcio entre para dentro do osso. Se tiver déficit de cálcio, né? Nos exames de sangue, a gente pode até suplementar, mas nessa fase da vida não precisa. E quem suplementa é o médico. Não é a gente que vai na farmácia e compra o cálcio, porque tem muito... A gente ouve muito que esporte é saúde, esporte é saúde, mas esporte em excesso, exercício físico mal assessorado, igual você falou, Vanessa, ele é prejudicial, ele pode causar uma doença, né? Na articulação. Então, a gente gosta que tenha esse acompanhamento, que ele seja regular e moderado. Não precisa ser extenuante, até porque a gente tem essa falsa impressão, né? Mas os atletas profissionais, agora que está chegando a Olimpíada, eles acabam fazendo esforços sobre humanos. Se for analisar a articulação de cada um deles, eles estão fazendo mal para a articulação deles. Eles ganham as medalhas, ganham dinheiro, mas a vida no esporte... Não precisa ser extenuante.